eu acho que não vai dar tempo de olhar que o meio aqui com essa parte aqui ó interditado dá acesso lá embaixo ver se consiga onde vejo os guichês aqui rapidinho aqui é o formato de uma bola aqui mas eu vou tentar dar uma volta rapidinho aqui só para estar mostrando aqui é mas é isso é de formato de um círculo tá vendo vai dando a volta e vou tentar andar o mais rápido possível para os bancos aqui como é bonito tá ali um negócio não sei se é uma sala VIP da Garcia ali na frente é que dá acesso lá em baixo mas é uma das rodoviárias mais bonita aí é o pessoal que espera para ficar tomando sol até dar o horário tá e aqui os guichês das empresas orelhão ali a da princesa Garcia que é bem grande o guichê dela aqui a Brasil Sul a Expresso Nordeste a Gontijo bonita que o guichê dela tá da Andorinha os guichês tá bem bonita aqui agora Bruma e a Catarinense acho que eu já dei a volta já ó dei a volta rapidinho pensando que que você vai dando a volta em círculo aí você não percebe o tempo né mas já dei a volta e saí do outro lado já que você não percebe né vai dando é um formato de um círculo o terminal aqui mas eu comecei o círculo dali ó eu tava aqui é sair dali dei a volta você nem percebe mas é isso aí eu dei a volta no círculo da rodoviária aí tô do outro lado de novo e aqui o ônibus da Nordeste e tem ligação aí com a e aqui o carro que eu tô da Andorinha e é isso e aí e aí tá e aí e aí E aí e aí é 60 horas ali atrás Nossa! E o ônibus foi lotado até... Ele queima, ali queima O sobago lugar Sexta-feira eu vim pra cá também Rapaz veio lotado, eu peguei um lá atrás É lotado Se ficar 60 horas dentro do ônibus Dentro aqui do banheiro, é castigo Quando pegar o castigo, tem que prender, bota ali De 60 horas E botar o sedoreca ali pra ele ver que gostou Bonita a rodovia aqui, viu? O estacionamento ali Bem da hora Acho que não vou pegar a pista da esquerda Dá pra me mostrar mais um pouco de longe Na hora que tiver É... Aquele símbolo lá O dia que eu vim de carro Quando eu vim eu deixei ali, ó Só que o que quer dizer aquela estátua aí É motorista Não sei que o sol vai atrapalhar, mas vai dar pra ver de cima aqui É, o sol não vai deixar eu mostrar, hein? É... 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 Por cima, como é que é legal Se terminar o rotaviário É... É... É isso... É... 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 É...